Sabe aquela história que você ouve de vez em quando nos jornais de que o empresário está indo à falência e não quer quebrar, não quer enfrentar essa falência e ele resolve pedir ao governo uma ajudinha para poder continuar sobrevivendo? Olá, meu nome é Cláudio Chiquida e essa é a sequência da nossa videoaula sobre economia política do Gibiço e hoje a gente vai tratar um pouco desse assunto, quem já estudou história econômica já ouviu essa história de empresário pedir socorro para o governo muitas vezes, isso é um fenômeno exclusivo brasileiro, mas também o tratamento que é dado a esse empresário talvez seja fenômeno exclusivo de países com instituições muito ruins para o governo. para o desenvolvimento econômico. Já sabe que o Brasil é um deles, né? Pois é. E desde quando o Brasil é assim? Vamos voltar, né? Vamos voltar lá na história do Gibiço. Lembra que Roberto Marinho, numa jogada empresarial sensacional, né? Tornou um fornecedor, tá? De quadrinhos do Adolfo Aizen, né? Aizen entra numa crise. Aizen entra numa crise, não. A empresa da Aizen entra numa crise e ele também. Ele perde, inclusive, um dos funcionários importantes, né? Porque atraso de salário, né? A coisa estava ficando complicada, o sujeito tem que, né? E esse sujeito migra, inclusive, para o grupo do Roberto Marinho. Terrível, né? O concorrente está absorvendo todos os recursos de Aizen. Ao mesmo tempo, a gente já viu, né? Padres brasileiros que têm muita influência italiana, do fascismo italiano, assim como o governo Vargas, né? O governo terbalista de Vargas também tem influência do fascismo. Padres italianos estão fazendo discurso contra a concorrência de Aizen. É verdade, né? No fundo, os padres estão temendo a concorrência de outras leituras, né? É isso? Quem tem o monopólio da... vai falar do ensino, né? Da doutrinação no Brasil, né? Ah, o Estado, né? As escolas privadas, né? E os padres, né? Que estão aí, agora, vendo, né? O menino lendo uma história que é um pouco diferente daquele conta, com elementos muito distantes, né? Muito diferentes, talvez nem tão distantes, mas diferentes, né? E não gostam disso. O Brasil entrou na era da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos em 1940. Naquele momento, o governo Vargas, né? Também está travando uma batalha interna, né? Contra a oposição. Jornais de oposição existem? Existem e estão sendo solapados um a um pelo governo Vargas, que, inclusive, criam um negócio chamado grande consórcio. O que é isso? É uma espécie de diários associados do governo Vargas, né? E aí, os jornais da oposição vão indo à falência. Lembra que, né? O governo aproveita e aumenta as tarifas de importação sobre papel, isso sufoca a oposição, porque o papel todo é importado, né? E aí, o que fica mais forte, né? Na época, segundo o nosso livro, é um jornal chamado A Noite, que é um jornal que foi a falência e foi comprado pelo governo, né? E, muito bem, a Izen, que é um amigo do governo, né? Também tem aquela relação com o capitão João Alberto, também está em mal das pernas. Bom, qual que é a ironia dessa história? A ironia dessa história é que a Izen vai ter fôlego para sobreviver, porque, por intervenção do João Alberto, a sua empresa vai ser encampada pelo grande consórcio, né? E os funcionários da Izen vão virar funcionários públicos, servidores públicos. E a Izen fica, né, no cargo de diretor da seção de quadrinhos. Ora, está aí um exemplo de Handseek. O que é Handseek? Handseek é o uso, né, na fala da máquina do governo, para fins privados, atendendo a grupos de interesses específicos. Tem vários exemplos disso, tá? E o grupo de interesse não precisa ser só empresário, não. Mas esse é o exemplo de Handseek, né? O caso da Izen. Então, a Izen tem a sua empresa, no fundo, estatizada. Acho que foi o Celso Furtado que chamou isso de socialização de perdas. E na linguagem da moderna economia política, da public choice, ou escolha pública, a gente chama isso de concentração de benefícios por via de dispersão de custos. Um exemplo muito simples. Suponha que a gente tem aqui 200 pessoas, cada um paga um real de imposto para mim, que sou, né, o governo, e aí eu escolho, entre essas 200 pessoas, por um sorteio, para quem que eu vou dar 200 reais. Cada um perdeu um real e um deles, que perdeu um real, ganhou 200. 199 reais. Faz a conta percentual para ver quanto que é de lucro. Agora, imagina, tá, que o governo está fazendo o quê? Está usando dinheiro que vem de imposto para comprar empresas privadas. Está se vencendo a oposição com esse dinheiro, né, está criando um consórcio, um grande consórcio, é o nome, né, estatal de informação. Com que dinheiro ele faz isso? Dinheiro dos impostos, que vem do teu bolso. Quando, então, a Aizen é encampado, isso também é uma concentração de benefícios com socialização de custos. É tão pequeno o custo para cada um, né, que é fácil para o governo fazer essas coisas. Isso significa que os eleitores, né, concordam com essa ação do governo? Não. Mas é tão barato para ele, que ele mal percebe o custo. Bom, esse, então, foi mais um exemplo, né, desculpa, esse, então, foi mais uma videoaula nossa, né, na série da Economia Política do Gbis, e a gente ilustrou aqui o conceito de handshake com o exemplo da história brasileira. Se existe um dever de casa interessante para você fazer com essa videoaula, é você procurar, tá, esses exemplos de handshake na história econômica brasileira recente. Tá cheio de exemplos, né, e não só de empresários. Quais que é outros grupos de interesse que conseguem privilégios no governo, tá, essa ação de busca do privilégio, tá, é uma ação de handshake. E onde é que vem o termo? O termo vem da renda específica do fator, né, é, por exemplo, tá, quando um jogador de futebol muito bom, né, ganha um salário muito alto, ele ganha porque ele tem um fator específico que ninguém mais tem. o que que é? O talento dele pra jogar bola. E essa é a renda que ele recebe, né, e é uma renda que legitimamente ganha, né, no mercado. Quando você não tem esse talento, você vai até o governo e pede uma ajuda, aí você tá fazendo handshake, tá criando, né, você que não tem talento mesmo pra jogar bola, tá lá atrás do governo pedindo pra ter um salário igual desse cara. agora no mundo empresarial, ou, né, no mundo econômico, né, um exemplo nosso aqui, a Aizen conseguiu um privilégio de ter a sua empresa salva, faz a conta lá, né, de quanto que ele ia perder, né, com a falência, e pronto, ele não perdeu mais, foi salvo. As custas de quem? Meu nome é Claudio Chiquida, né, e eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente continua, né, no próximo encontro com mais um pouquinho de BIS e economia política. Até mais.